apenas com dois ingredientes, três com a água, vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de café de sal e 80 ml de água, apenas isso, vamos dar o ponto, vocês misturam bem, não precisa salvar. Fica super crocrante, uma delícia. Acredito que vocês vão amar e família. A gente vai colocar no papel filme e vamos esperar descansar aproximadamente cinco minutinhos para o sal agir. Nossa massa descansou, vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo e vamos abrir o mais fino possível. Com o objeto que seja um círculo, vamos recortar o modelo que vocês preferirem, o tamanho, vamos levar para fritar. Dá para vender, dá para vocês fazerem também o mini pastel ou pastel comum, gente, de feira. Quando tiver secou, vocês retiram e deixem escorrer no papel toalha. Simplesmente isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos, até o próximo. Olha só, gente, fica muito crocrante, uma delícia.